Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho testar com vocês a base e o corretivo da Mary Kay que eu comprei recentemente. Estão aqui em minhas mãos. A base é a Time Wheezy. Fala aqui que ela é matte 3D. Base 3D, acabamento matte. Olha eu falando tudo errado. Estão falando que ela foi feita para pele mista, a oleosa. Obtém um look natural com acabamento matte com uma base que entrega uma verdadeira cor, cobertura excepcional de 12 horas e controle de oleosidade. Com o novo complexo Age Minimize 3D. Aparência das linhas finas e rugas suavizadas e pele com aspecto mais saudável, firme e jovem. Vamos lá. A pessoa tá doida. Já fazia muito tempo que eu queria testar uma base da Mary Kay. E vai ser hoje, gente. Vai ser hoje, graças a Deus. Vamos lá. Olha aqui, ó. Pra mostrar a textura dela pra vocês. E vamos lá. Ó, ela espalha muito bem. Ó. Lembrando que eu já, eu já limpei, hidratei a pele e na hora que eu tô gravando, os cachorros começam a latir enlouquecidamente. Ó, aquele pouquinho, ó. Deu pra quase o rosto todo. Só faltou a testa. E ó, é o tom certinho pra minha pele, gente. Deixa eu falar pra vocês qual que é o tom. Antes que eu esqueça. É o... Beige... Ui! Beige W160, tá? A textura dela na pele fica incrível. Assim, eu não passei uma camada muito espessa, né? Pra não ficar muito articial também. Mas um pouquinho, ó. A cobertura já é sensacional. E fica uma pele maravilhosa. Hum. O que vocês acharam? Eu achei que já tá maravilhosa. Maravilhosa. Hum. Aqui, esse cantinho lá no nariz, ele fica assim mesmo. Mas é com todas as bases, não é só com essa, não. Hum. Olha lá, já arrumou. Acabamento sensacional. Gente, e é a cor certinha. Olha. Pra mim, tá sensacional, ó. Ó, o acabamento já tá sequinho. Nem passei pó, nem nada, ó. Nossa, pra mim, tá sensacional. E agora, vamos para o corretivo. Eu não fico fazendo esses testes de água, de coisa, não. Até porque eu não vou fazer isso, né? Na vida real. Então, pra mim, o mais importante é o acabamento na pele. E a transferência. E aí, eu vou fazer isso. Já o corretivo, gente. Eu achei a cobertura dele média, tá? Mas, o acabamento dele também ficou bem legal na pele. Não fica aquela aparência de pele rebocada, nem nada. Ficou bem legal o acabamento. Eu gostei pra caramba. E ele combinou bastante com o tom da base também. Não ficou, assim, diferente do tom da base. Ficou bem legal. E é isso, gente. Eu gostei. Achei o acabamento do corretivo bem legal. Achei o acabamento da base legal. Bem ok também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau.